Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui de novo como repórter Mirim pra mostrar pra vocês a variedade de produtos da Lojão do Povo. Mas como estamos em período volta às aulas, eu vou mostrar pra vocês a variedade de material escolar que tem aqui. Vocês não vão acreditar, tem muita coisa, gente. Vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído, porque tem muita coisa aqui. Vamos conferir? Pessoal, vocês viram a variedade de produtos que tem aqui? Bom, vocês viram os produtos, mas agora os materiais escolares. Vocês vão ficar chocados porque tem muita coisa. E se você não comprou ainda seu material escolar, venha aqui na Lojão do Povo comprar, gente, porque tem ofertas imperdíveis e também vocês vão amar a qualidade do produto. Vamos lá? Aqui nós temos lápis de cor, nós temos tintas massinhas. Olha só essa variedade. Dá pra você vir e escolher com o maior tempo que você quiser, porque tem muita variedade, né? E pessoal, vocês não vão acreditar. Olha só. Esse paraíso de mochilas. É muito lindo. E se você é só para o Corinthians, tem uma mochila do Corinthians, pessoal. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa que coisa mais linda, pessoal. Ela é maravilhosa. Olha isso. Olha, já pode ser sua, pessoal. Então, corre pra Lojão do Povo que você não vai se arrepender. E olha só, eu preparei esses kitsinhos pra vocês. Também coloquei mais uma mochila ali pra vocês verem. Ó, então a gente pode ver aqui que tem bastante opção de material escolar. Temos vários estojos. Ó, tem estojo de três. Tem estojo de dois. Só como você quiser, pessoal. Então, aqui é muito legal, aqui na Lojão do Povo, porque tem uma variedade imensa e variedade do que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente vai em uma loja e não encontra o que queria, né? E na Lojão do Povo tem uma variedade. Então, é difícil você não encontrar o que você precisava, né, pessoal? Olha só que lindo. Essas capas desses cadernos. Olha que lindo. Ó, eu também separei aqui pros meninos. Tem esse aqui. E aqui é o que fica dentro de estojos, né? É lapiseiras, canetas, cola, borracha, tesoura. É... Tem bastante coisa aqui. Marca-textos, que eu amo. Marca-textos aqui é neon, gente. Tem marca-texto neon aqui. Muito legal, olha. Tem bastante... Tem réguas, pincéis. Tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa. Eu já quero... Olha só esse lápis neon. Vocês vão ficar encantados. Olha isso. É muito lindo. Muito lindo. Isso a gente não encontra em qualquer loja, não, pessoal. E agora nós vamos... Eu vou provar um uniforme escolar que tem aqui. Porque aqui tem vários uniformes. Então você pode vir aqui, comprar seu material escolar, comprar sua mochila e ainda comprar o seu uniforme. Já não é tudo de bom, pessoal. É muito legal e é isso que a Lojão do Povo traz pra vocês. Então vamos lá conferir os uniformes escolares. Tô prontinha, pessoal. Olha só, já tô de uniforme e já garanti o meu, né? Já estou com o uniforme da minha escola que vende aqui na Lojão do Povo. Olha só. Gostaram? Olha, gente. Já posso sair indo pra escola, né, gente? Porque a gente tá com o uniforme e o material escolar aqui já tá garantido, né? Pessoal, agora eu vou conversar com a Liziane Tonete. Você deve estar se pensando. Tonete? Mas não é seu sobrenome, Tonete? Gente, eu encontrei uma parente aqui na Lojão do Povo, viu? Olha, somos parecidas? Nós queríamos saber qual é a forma de pagamento de você. É, nós trabalhamos com cartões de crédito, parcelamos suas compras em até seis vezes e no crediário também. Qual é o endereço aqui da Lojão do Povo? Nossa loja fica na rua Coronel Aristiliano Ramos, número 511, ao ladinho da Lotérica do Centro. E qual é o horário de atendimento aqui? Porque as pessoas vão querer vir e comprar, né, depois dessa reportagem. Então, qual é o horário de atendimento? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8h às 18h, sem fechar para o almoço. E no sábado, das 8h ao meio-dia. É, Elisiane, o que o pessoal tem que fazer para garantir o seu material escolar? Venham logo, que temos ótimos preços e uma grande variedade. Agora, eu já garanti meu material escolar. E a mochila também. E eu vou finalizando essa reportagem por aqui. Beijinhos! Agora eu tenho que organizar todo o meu material, né, pessoal? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma